No domingo do Maracanã, é muito difícil? É muito difícil, são grandes jogos, não tem nem como explicar isso para o torcedor, a gente sabe que tem uma pressão grande em cima da gente, tanto o nosso público como o Cruzeiro, que tem essa pressão muito grande, e saber se a gente pode ter o seguinte, a gente fez mais grande para o Cruzeiro aqui, poderia até ter sido mais, a gente toma aquele gol que deu um pouquinho mais de impressão deles um pouquinho sobre a gente, mas a gente sabe que pode conseguir a vitória nos dois jogos. E como foi essa primeira semana de Oswaldo, que deu a intenção do Maracanã? O Cruzeiro foi muito bom, é um bait treinador, é um campeão do mundo, então é difícil comentar sobre ele, mas é um cara que vai agregar muito, o Cruzeiro Fábio estava fazendo um grande trabalho, estava com a evolução da confiança do nosso corpo, do nosso corpo muito grande, então ele veio só para agregar, para trazer coisas novas para nós também, e isso é muito importante. A terceira troca de treinador em conhecimento da temporada, isso pode atrapalhar o objetivo principal na França? Não, acho que não, porque o pensamento nosso aqui é, todo mundo é homem, ninguém é mais criança, a gente sabe o que o Cruze vai fazer para estar dentro de campo e para procurar as vitórias, então a gente já cansa o nome do nosso ideal. A defesa do Corinthians é um caso... O Cruzeiro Fábio não consegue acessar uma dupla, está sempre revezando, dessa vez o Pedro acabou sendo suspenso, então provavelmente para o jogo de domingo contra o Flamengo deve entrar o Wilson com o Balbuena, e se nada der errado na quarta-feira, se nada acontecer. Isso ajuda, isso dificulta demais, o que acontece com essa troca constante de dupla de lado? É difícil, tem anos aqui que não trocava tanto, a gente sabia que era sempre a mesma dupla de lado, mas a gente sabe que a gente é forte, o Wilson também é um baita zagueiro, e sabe que a gente treina sempre com o intuito de estar jogando, então a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que voltar a gente do quadro, a gente sabe que tem que ir para trás ou para frente, então a gente está bem tranquilo sobre isso, são grandes jogadores.